Olá, meu nome é Marcelo Melo, eu vou fazer hoje um brinco. Valeu, vou começar do começo, então é isso, vem comigo. Então vamos lá, aqui tem esse pouquinho de prata. Vou despejar aqui, e derrete bem. Vou pegar um pouquinho de borax. Vamos lá, vamos lá. E é ela pronta. Agora eu vou laminar. Passar agora na laminadora. Já, já eu volto. Então, agora nós estamos passando aqui, ó, no laminador. Tá passando aí, daqui a pouco eu volto. Então, aqui a primeira parte. Na primeira aqui. Chegou ao limite. Melhor passar pra cima, não. Dá um calor ali e passar pra cima, não. E a primeira aqui leva. Vamos lá. Vamos lá. Oi, voltando. Olha o fio que eu fiz. Vem pra ver. Aquela barrinha, ó. Aquela barrinha virou esse fio todo. Deixa eu enrolar aqui mais ou menos, tá? Agora eu vou passar na fieira. Quem viu os outros vídeos já viu, né? Quem viu os outros vídeos já viu, né? Agora eu vou passar na fieira. Vou pegar a fieira. Vou pegar a fieira. Vou passar na fieira. Vou passar na fieira. Um buraquinho aqui. Até chegar a um milímetro. Até chegar aqui. Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Um milímetro. Até o fim que eu vou trabalhar. Fazer o brilho. Valeu. Agora a gente volta. Oi, voltando. Eu ficho aqueles fios. Fio de quatro diâmetros diferentes. Gente. Você quer saber como é que faz? Só você ver o vídeo. Fazer fio de prata. Só digitar. Fazer fio de prata. Pronto. Marcelo Melo Vlog Tutoriais. Fazer fio de prata. Você vai ver como é que faz os fios. Aquela barrinha virou esse. Valeu. Olha, eu volto. Música 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 Oi, voltando. Olha os brinquinhos prontos. Música Tá vendo? Música Eu dei uma envelhecida aqui dentro, nele. Música Música só dar mais um acabamento assim aqui nas laterais e pronto bonito mesmo porque na câmera não dá pra ver o brilho dele direito a parte escura que ficou um escuro metálico ficaram bonitos mesmo vou dar um acabamento aqui na lateral para arredondar mais e é isso qualquer coisa chama no zap 97 98 36 144 rio de janeiro 21 na frente valeu aceito cartão de crédito e tudo mais valeu foi aproveitando o embalo fiz esse cristal em suarovski aqui é prata fosca aqui eu deixei fosco o cristal é suarovski vira faz contato pelo zap prata pura prata original valeu valeu o o o Tchau.